Estou aqui com a Milka Alves, Jônia Eduardo, acabaram de vencer aqui no DeGloria, a Milka venceu aqui o Diego Braga, vocês eram companheiros de equipe, o que aconteceu para vocês estarem se enfrentando aí em cima do Ringo? Fizera, eu fui para a Nova União, estou indo dar um apoio bem legal lá, o Diego está um bordo linda, cada um que levar a sua equipe para onde puder, lá para cima, mas lá em cima eu estou profissional, cada um tem alguma coisa melhor, sei que vai dar certo. E como é que você achou da luta, como é que foi a luta? O Diego é muito duro, é um excelente striker, também confio muito no meu Muay Thai, mas sempre estou nocauteado, mas graças a Deus, tudo bem, fiquei meio preocupado no começo por causa da adrenalina, mas depois relaxei com uma porrada. E qual é o teu próximo compromisso aí, viu? Mas não tem nada certo, estou treinando aí, mas vai aparecendo aqui a 1.5, também no máximo. Até 7.0? 70. 7.7? 70 aqui, 7.7? Valeu, Milka, parabéns. Obrigado, obrigado. E você, Jordan, foi aí a terceira vitória seguida, está no caminho certo de novo. Graças a Deus, o que eu te falei, um tempo atrás eu conversei com você, você me deu uma ideia, um bom pensamento positivo, só precisava dessa força mesmo, o cara, acreditar, ter vontade, determinação, eu tô vindo dessa vitória, eu lutei com o cara duro, que é o da Brasília Top Team, o Cristiano Baranada, entendeu? O cara é um excelente finalizador, consegui finalizar, eu consegui ser muito superdor, boa, graças a Deus. E fala um pouco desse desafio aí pro Miltinho, vai rolar essa luta? Cara, isso aí foi um desafio que eu lancei, por causa de uma derrota que eu tive pra ele, mas essa luta não é pessoal, não é um problema, é profissionalismo, cada um depende do seu trabalho pra sobreviver, eu preciso disso aqui pra sobreviver. E eu percebi que pra crescer a gente tem que lutar pros campeões, pros caras duros, pros caras que estão no top, ele é um cara aí que é bem falado, é um cara que, porra, é um excelente, um porra na área de chão, é um porra, que deu essa possibilidade de novo. E o JP, duas lutas na mesma noite? Como é que tá preparando isso? Agora a preparação vai começar agora, na verdade mesmo, porque são duas lutas, então a preparação é tudo em dobro, para o condicionamento, psicológico, vontade de reforço, é tudo em dobro. Isso aí, Johnny e a Milka aí, com os dois strikers agora aí, reforçando a nova união, né, isso aí? É isso aí, valeu galera, parabéns.